Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz e eu trago para vocês o Unbox para o canal. E o Unbox desta vez é de uma série que provavelmente vai estar no canal muito em breve, isso é claro, dependendo dos comentários de vocês. Estou falando aí de Skylanders Giants. Para vocês que acompanham o canal há algum tempo, eu já fiz um Skylanders no canal, eu trouxe Skylanders Swap Force e na verdade eu tinha feito ele há bastante tempinho, tanto tempinho até agora. Eu fiz na versão do Xbox 360 e é um jogo ali que segue, foi uma franquia criada pela Activision, meu cachorro caindo ali querendo sair da porta, e também conta com Spyro, o Spyro que é bem parecido com esse dragão aqui e várias outras raças. Bom, na verdade como é que funciona meus filhos? Na verdade esse jogo Skylanders Giants já foi lançado há algum tempo, ele já foi lançado, sei lá, 4 anos, por aí, e por isso eu consegui encontrar ele de uma forma muito barata em oferta, numa loja, e eu acabei comprando ele para a Nintendo 3DS. Até para ver como é que é a versão portátil de Skylanders, se é bom ou não é, né? Ele vem com um portal, ele vem com três personagens aí, né? E vamos ver se vocês curtem ou não. Eu não sei se esse Skylanders, Skylanders Giants, principalmente a versão 3DS, está com legendas em português. Eu sei que o Skylanders Swap Force está totalmente dublado, porém eu queria ver como é que ia rolar. Porque dependendo do feedback dessa série de Skylanders Giants, eu consigo mandar os dados para a Activision, que é quem publica o jogo, né? E através deles eu posso conseguir o Skylanders Swap Force e mais uns bonecos para eu conseguir fazer a série do novo, né? Afinal o novo está com preço difícil para mim adquirir porque eu estou comprando muita coisa para o canal. Bom, vamos lá então. Então aqui a gente tem o Starter Pack, né? Que vem com esses três personagens. Temos aqui tudo que vem junto nele, né? Então tem um jogo, tem um pôster de personagens para você ver quais você colecionou, tem o Portal do Poder, cards, né? Vem adesivos e vem os três Skylanders. Aqui atrás a gente tem aqui toda a lista dos Skylanders, cada raça que eles têm, né? Cada elemento que eles controlam. E também existem Skylanders normais e os Giants que são gigantescos, que é o que hoje fez sentido, né? Nessa nova franquia. Ele tem o solo oficial da Nintendo, é claro, né? Lançada exclusivamente, exclusivamente nada, né? Uma versão desenvolvida, exclusivamente para a 3DS, porque os Skylanders Giants, de outras versões, pelo que eu saiba, o jogo é um pouquinho diferente, tá? Bom, vamos lá então. Nós vamos abrir aqui com o meu facão Tramontina, já que é um box sempre que tem que ter Tramontina, né? Para vocês terem uma noção, cara, isso aqui está lacrado. Mas vocês podem ver que as cores, elas estão bem desbotadas nessa caixa. Por quê? Porque faz muito tempo que a loja tinha isso para vender, ninguém comprou a versão do 3DS. Até acabei batendo aqui, né? Mas enfim. Vamos lá então. Vamos abrir aqui. Aqui a gente vai conseguir tirar o jogo, né? Então aqui o jogo, né? Skylanders Giants. Aí para a Nintendo 3DS, bem bonitinho. Tudo tranquilinho ali, que existem mais de 45 Skylanders para coletar. Afinal, os Skylanders Pirate Adventure, os Skylanders anteriores, né? Também funcionam nesse. Aqui abrindo, a gente tem também. Vamos lá. Vamos tirar esse negócio todo aqui, que fica mais fácil, né? Para a gente poder ver como é que tudo funciona. Ok. Tirei aqui. Aqui a gente tem... Nossa, está preso aqui, né? Deixa eu pegar aqui minha faquinha. Sai, demônio. Sai, capeta. Ah, a gente tem três pilhas. Ah, isso quer dizer que o portal do Nintendo 3DS não é alimentado pelo console em si, e sim por essas bateriazinhas. Vamos tirar aqui o portal, né? Que é uma parte importante. Vamos lá. Sai, demônio. Você está vencido? Aqui é um saio. Para que ninguém me tire. Tiro. Ah, se eu tiro. Eles fazem essas coisas super embaladinhas. Bom, aqui, tá? Vocês podem ver que tem uma entrada micro USB. Talvez para carregar ou para tentar ligar no próprio 3DS, né? E aqui a gente tem os três Skylanders. Vieram junto. Sei o nome deles? Não sei o nome deles. Nós vamos tirar eles daqui. Dessa embalagem. Que está no inferno de abrir, né? Meu cachorro chegou a dar um salto ali, né? Então, aqui ele é do elemento vida. Esse aqui é o Skylander Giant do elemento vida. Bonitão. Que eles vão aqui, né? No portalzinho, no caso. Tem também um outro Skylander aqui. Que parece um Skylander químico. Então, nós temos aqui um Skylander de explosão, sei lá. Bem bonitão também. E nós vamos tirar o último aqui. Deixa eu me passar para tirar. Estão bem presos mesmo, cara. Esse negócio aqui está islamico. Pronto. E aqui tem o terceiro Skylander. Vamos abrir aqui a questão dos manuais mesmo. Que aqui dentro tem os cards. E eu posso identificar qual é o nome de cada Skylander que veio junto no meu conjunto. Eu não sei se todos os Starter Packs, tá? Vêm com os mesmos Skylanders. No Swap Force vinham com os mesmos. Agora aqui, no caso do Giants, eu não sei dizer, né? Acabei rasgando uma coisinha aqui, né? Está difícil isso aqui, hein? Está difícil isso aqui, hein? Vamos ver se consigo tirar esse plástico. E vamos lá. Beleza. Bom, então esse maluquinho aqui é um Punch Pop Fizz. Aqui tem um card dele. O outro se chama Sinder, que é do elemento morto-vivo. E esse outro ainda aqui se chama T-Rex. Tipo um T-Rex. Tipo um dinossauro-árvore, tá ligado? Além disso, a gente tem aqui os adesivos para ir colocando na minha coleção, né? Posso colar ali bonitinho. Aqui provavelmente a gente abre. Aqui eu acabei furando numa parte, né? Tem o pôster. Com todos os Skylanders que dá para comprar aqui até o Giants. Então é realmente muita coisa que dá para colecionar, né? Para você que gosta de coleção é bacana. E aqui tem o manual, né? Para ver como é que funciona e tudo mais. E bonitinho. Você abre aqui e tem os mil paranauês, que tem que ser e pilha e blá blá blá, né? Depois eu vou ler isso aqui direitinho para vocês. Para mim, na verdade. Não para vocês. Vocês não precisam saber como funciona. Vocês precisam ver o gameplay, né? Os bobocos. E aqui a gente pode pegar e abrir o jogo. Ver que aqui a gente tem o código para o Nintendo Club. Que na época que está assistindo esse vídeo eu já coloquei, tá? Para somar meus pontos lá. Aqui tem o manual de instruções bem pequenininho só para falar que veio alguma coisa. E a fitinha é bem simples. Skylanders Giants para Nintendo 3DS. Olha, cara. Eu sinceramente espero não me decepcionar em ter comprado a versão do Nintendo 3DS. Qualquer problema que eu tenha com o portal, qualquer coisa. É o viso para vocês. Mas eu acho que eu não vou ter maiores problemas. Então, galera. Esse foi o unboxing do Skylanders Giants. A versão do 3DS. Se curtiu o vídeo, deixa o gostei. Se gostaram, ainda mais, é o seu favorito. Se são novos no canal e curtem conteúdos nesse estilo, se inscrevam no mais. É isso aí. Muito obrigado por terem assistido até o final. E até o próximo vídeo aqui no canal. Dermos. Tchau, pessoal. Falows. Até a próxima. Fui!